As crianças afundam na resposta. Michael Phelps. Michael Phelps. Michael Phelps. Michael Phelps. Se bem que depende do ponto de vista. A briga por esse posto é muito maior do que parece. Pra começar, a dupla de vôlei de praia da Geórgia. Gior e Gia. Gozação de brasileiro? Nada. É sério. Gior, na verdade, se chama Renato. E Gia é o pseudônimo de Jorge. Ambos são paraibanos de João Pessoa. E se naturalizaram georgianos há dois anos. Porque não tinham chance de disputar os jogos pelo Brasil. É incrível. Mas esses são apenas apelidos. Melhor ainda é a lista com os nomes de verdade que apareceram nessas duas semanas. Imagine o quanto o famoso velocista Tyson Gay, que decepcionou em Pequim, sofre com os deboches sobre o sobrenome dele. Um é pouco. Dois, contando a cubana do salto triplo Mabel Gay, já seria bom. Mas três é demais. A jogadora italiana de polo aquático Eleonora Gay, completa essa alegre dinastia olímpica. Agora imagine o quanto nós, locutores, sofremos quando precisamos declamar verdadeiras sopas de letrinhas. Como da levantadora de peso tailandesa, pra pauade, Yaran Hatanatarakum. Que tal as chinesas Tom Tom Kai, da ginástica rítmica? E a compatriota Mingal, do ciclismo? O português do trampolim acrobático Diogo Ganchinho? E o judoca Sérgio Toma, da Moldova? Do atletismo, o marroquino Youssef Babá. Do futebol, o camarones Gustave Bebé. Do pentáculo, um de doeiros ouvidos, o francês Jean Berrou. Nos saltos, acredite, Ramon Fumado, da Venezuela. Da natação, duas pérolas aquáticas. A espanhola Tatiana Rouba. E o atleta do Benin, Alois Dançol. Em tempos de Phelps, esse claro fez jus ao nome no cubo d'água. Ah, é diversão pura ficar aqui citando, por exemplo, os gregos. Atanácia Tsumeleka, do atletismo. Teodoro, os papaloucas do basquete. Giorgios Gases, do boxe. Coitada da esposa que tem de dormir com ele toda noite debaixo do mesmo lençol. O mesmo problema deve sofrer o marido da ucraniana Olena Fedorova, dos saltos ornamentais. Há outros competidores cujos nomes são verdadeiras autocríticas. Como o jogador da seleção de basquete Panayotes Vasilopoulos. O equatoriano Andrés Xoxo, na marcha atlética. E o nada modesto, Luc Abalo, da seleção francesa de handball. Outros têm sobrenomes com referências corporais. A norte-americana Christy Obustos, do softball. A portuguesa Ana Vermelhudo, cabecinha da marcha atlética. O italiano Marco Língua, do lançamento de martelo. E a nadadora espanhola Alba Cabello. A competição é acirradíssima. Não poderíamos influenciar ninguém aqui. Mas nós do Band Esporte Clube, já elegemos o nosso nome campeão. Senhoras e senhores, preparem o fôlego. Com vocês, a nadadora chinesa Mo Li. Demais, né? Bom, gente, tá acabando. Você só tem até amanhã, dia 20. Mola!